Música Agora é lei, agora já é reconhecido, o Estado já reconheceu que Santo Antônio em geral tem responsabilidade nisso O que acontece? Isso na montante, pessoal acima do último barramento aqui de Santo Antônio Na Jusante, na mesma ação, o Ministério Público determinou um estudo de 90 dias Para que haja, os estudos técnicos possam apontar se a vazão de água, se os desbarrancamentos que vêm acontecendo Se o lago que se criou, porque não tem uma enchente, tem um lago, isso não é uma enchente, criou-se um lago a Jusante E se esse lago é responsabilidade também do prognóstico deles errado, que diagnosticou essa situação toda hoje Então nós estamos aguardando, o Ministério Público tem sentado conosco por diversas vezes Tem o IBAMA, dentro do IBAMA nós fizemos reunião já para tratar desse tema, desse assunto E nós estamos aguardando também que eles sejam responsabilizados pela questão do impacto causado às famílias e às propriedades na Jusante Paralelo a isso, nós estamos trabalhando com as informações É claro que vocês vão encontrar aqui na comissão originária, que está em 12 membros Vocês vão encontrar aqui servidores públicos, mas que não são servidores públicos, por exemplo Estranham as comunidades, são servidores públicos que estão dentro da comunidade e a grande maioria mora hoje na comunidade E por que isso? A maioria são professores, tem servidores da saúde, o caso do Laércio é servidor da saúde, mas é filho de São Carlos Por que isso? Porque a comunidade nossa, gente, ela tem uma baixa cultura escolar E por isso eles confiam nas pessoas que têm um conhecimento acadêmico suficiente para levar as autoridades Um conhecimento técnico suficiente para poder mediar Hoje nós somos secretário do povo Nós não estamos aqui para... eu não me sinto representante do povo Eu sou secretário da minha comunidade Não sou representante, sou secretário O que eles definem lá eu passo para vocês e levo tudo o que vocês entendem que é melhor para eles Então nós somos mediadores disso e estamos levando a confiança de vocês a eles e trazendo as aspirações deles para as autoridades Baseado nisso, nós continuamos nessa empreitada Essa comissão, ela está crescendo, estamos trazendo uns problemas Uma coisa que se tornou... foi... está generalizado hoje, para que todos saibam Todas as comunidades consultadas, Calama parcialmente Mas de Nazaré, São Carlos, Terra Caída, as localidades próximas É... a região de Silveira, de Bom Jardim, de Itacuã É... Bonserá, Brasileira, o Jamari Todas essas comunidades já têm uma definição Que... por isso que eu digo, nós sabemos o que queremos O pessoal não quer mais retornar para a margem do rio Porque não é assustado pelo esse lago que se criou na Jusante É porque esse sofrimento já vinha nos verões, os desbarrancamentos Numa velocidade que nunca aconteceu Então, as pessoas, por conhecimento de ser da comunidade, centenárias Eles não querem mais, porque eles veem a possibilidade de ir Voltar para os barrancos do rio E daqui a pouco não se resolve Então, é consenso Nenhuma comunidade até agora se manifestou Que queira retornar Alguns têm dito que querem retornar Porque eles não têm ainda o entendimento que vão resolver a vida deles a longo prazo Mas é consenso Inclusive, São Carlos já é definido Por ampla maioria em plebiscito Querem uma nova São Carlos em terra firme